Tá vendo essa garrafa aqui? Ela é uma garrafa mágica. E ela é capaz de impedir que pedras venham parar no nosso rim. E nunca esqueça disso. É melhor duas pedras no caminho do que uma nos rins. Então tomem água, viu? Sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. Eu gosto muito de jogar com a Sage. Sei que há outra de mim. Mas minha mente rejeita a ideia. Será que a outra sente o mesmo? O jogo tem umas mensagens motivacionais do nada, né? Bom dia aí, time. Bom dia aí. Bora ganhar isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora perder. Sou do time que perde. Que isso, cara. Não acredito que tu liga o teu computador e pensa assim. Hoje eu quero perder, cara. Isso, exatamente. Que tipo de ser humano tu é, cara. Pois é, cara. Pois é. Vamos mudar esse mindset aí, cara. Pra ser um mindset de campeão. Bora, bora. Então bora. Tomei um dano. Tomei um dano. Passou um aí. Cuidado, costa. Tempo é nosso. Tempo é nosso. Vamos surpreender eles. Não faz barulho, gente. Não faz barulho. Boa. Jogamos. Jogamos fino no fino, cara. Errei vários tiros, mas é isso. Pode, pode. Tem que errar pra evoluir, cara. Você tem um quadro. Torreta a poços. Então eu tô evoluindo demais. Tem que aprender com o erro também, né? Não pode ficar errando em cima do erro, né? A importância de jogar com o fone de ouvido, ó. Resta um, inimigo. Peguei aqui. Tô em primeiro, hein? Eles ainda tão lutando. Depois de ver o que eu faço. Otários. Parece a voz daquele cara da... Na real, eu acho que é a voz do cara da série lá dos super-heróis, cara. O que corre, sabe? O trem-bala. É a voz do trem-bala. E tem um personagem aqui que é a voz do Mickey, cara. Papo de signo. Sério, pô? É... Fizeram uma parede aqui. Encontrei. Granada e fone. Nossa, eu pinei. Menos 50 no... No... Harbor. Barreira criada. Barreira criada. Barreira criada. Barreira criada. Estão plantando. Tem alguém com rastreador aí. Destrói esse rastreador aí. Marina morreu. Te curando. Tá lá em cima defendendo esse puto. Tá aí embaixo aí, ó. Também, ó. Vou correr, não dá tempo não. Guarda a arma. Vocês estão na escola ainda, cara? É. Eu tô na oitava, cara. Mate a minha cópia. Queria que terminasse logo, sabe mesmo? Que isso, cara. Estuda Tiago Finch. Estudem Tiago Finch no YouTube. Parede erguida. Corrêta destruída. Cuidado. Eita. Que bala, né? Ah, os caras estão camperando ali. Não, não. Fica guardando, Spike. Vai, geleia eles. Geleia eles. Gasta um inimigo. Tá na base, tá na base deles. Acho que tá aqui em cima. Eu sou novo nesse jogo, cara. Desde que tentem passar por mim. Não, pô, é só skin. Não dá habilidade, mas, tipo, é legal essa skinzinha. Por que você droppou uma xerife pra mim? Preciso de arma. Dropei? Pode pegar aí. Pode pegar aí, cara. Fica à vontade, cara. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores. Boa. Comprei pra ti, cara. Pare de erguida. Colocando o vigia. É melhor sair daqui! Também tiro, também tiro, também tiro. E é isso que tá acontecendo, cara. Minha vida tá subindo ou descendo. Não sei, cara. Foi a ult da Fade. Ult desgraçado. Peguei um aqui. Ô, Fênix, atira parados. Tiro erro menos. Quer terminar? Não, pode ir pra gente. Obrigado. Caraca, eu tô 10 barra zero, cara. Fica a dica aí, ó. Pra quem quiser jogar Valorant. Joga de manhã, gente. Melhor horário. Barreira criada. Sei não. É bem. Ué, tu disse que segurava. Fica alguém na A segurando. Já tão plantando na B. Alguém no B. Spike plantada. Coltagem iniciada. Descanse. Ou morreu. Sua missão não acabou. Vou dar cover. Tô desarmando. Caraca, você também faz isso? Nossa, os caras deram um bobeira, velho. Ainda devei mais um. Caraca, mano. Partida boa, cara. Deixa que eu vou ver agora. Oi. Eu sou youtuber. Talvez vocês já tenham me escutado, então. A família é essa voz aí. Também faço vídeos motivacionais pra internet. Acho que é aqui. Barreira criada. Ah, torre atendidizada. Tem uma galera. Dois aqui. Amarelo. Vou pegar isso aqui pra eu poder ver meus amigos. Alguém passou amarelo. Eu vou ir. Desativado. Um já foi. Essa é um inimigo. Sai no chão. Ah, caí. Caí uma vezinha, né? Vamos sem medo. Tinha um cara parado na base lá. Ele pode estar ligando o cheater agora, né? Pior que é verdade. Iiii. Vitória dos defensores. Boa time. Bora outra, bora outra. Bora. Da hora essa galera aí. Caraca, joguei bem, cara. Joguei fino do sino. Meus cupincha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. E agora eu vou dar o recado pra quem quer fazer vídeos ou pra quem já faz vídeos e não tem muitas ideias, não sabe como funciona muitas coisas. Então, pessoal, quem aí curte fazer vídeo? Desde quem já faz vídeos, até mesmo quem nunca fez e quer começar. Esse recado é única e exclusivamente pra ti. Agora, quem não tem vontade de fazer vídeo, pode deixar o likezão aí, se inscrever no canal. E é isso. Agora esse recado é só pra quem curte fazer vídeo ou quem quer fazer vídeos. Fechou? Tu ainda tá aí? Então é contigo que eu tenho que falar. Existem algumas estratégias e coisas que a gente pode fazer pra crescer um canal. E tem gente que acha que eu não ganho dinheiro mesmo tendo um canal pequeno, né? Mas eu ganho dinheiro tendo um canal pequeno, pra te ter noção disso. Inclusive eu tenho parcerias que aumentam a minha fonte de renda. Como a Good Games, por exemplo. Eu ganho porcentagem das vendas de cash. A Good Games é uma loja que vende cash DPB. Então eu tenho uma parceria com ela e eu ganho comissão de acordo com a quantidade que eu vendo. E eu tenho essa parceria por causa dos vídeos que eu posto aqui no canal. Se não fossem os vídeos, eu não teria essa parceria e eu não teria esse ganho. Bom, eu também tenho outras formas de ganho. E uma delas é por visualização. Quanto mais visualização eu faço, mais eu ganho dinheiro postando vídeo. Esse mês eu fiz 300 mil visualizações. E agora o YouTube vai começar a pagar mais porque ele vai pagar por shorts também. Então se tu também tem vontade de ganhar dinheiro assim como eu ganho e de postar vídeos, eu vou deixar fixado aqui no comentário pra quem quer aprender tudo sobre o YouTube. Até mesmo quem já faz vídeos e não tem tanto alcance assim. Tu pode virar essa chave. E tu pode começar do zero também e começar a ter resultado assim como eu tenho. Então é o seguinte, tu vai clicar aí nesse link fixado que fica aqui no comentário. Vai abrir essa minha página aqui e tu vai clicar nesse botãozinho aqui. Como viver de YouTube e assiste as aulas. Então se tu quer ter resultado, vale a pena esse investimento. Não é um gasto, é um investimento que tu vai estar fazendo. Que tu pode colher os frutos. Fechou? É isso? Valeu? Tamo junto? E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do João. Tchau.